Audiovisual a gente tem algumas formas, né? Alguns mecanismos de incentivo, investimento, né? A Ancine quando entra e se fortalece através do setorial e todo, a ideia de mecenato ela cai por terra, né? A gente vem com uma figura, a Ancine ela é investidora, né? Então o fundo setorial, o BRDE, que é o banco que engere o fundo, né? Enfim, eles são, é um contrato de investimento que a gente faz. Então assim, a gente começa, a coisa muda. Mas pra você acessar, segue ainda o formato de editais, né? E além dos editais, a gente tem, aí no caso do audiovisual, a gente tem a lei do audiovisual, que é o artigo 1º, a gente tem o artigo 39, que é o artigo que possibilita que as distribuidoras que tenham suas setes fora do país invista numa produção brasileira, mas aí começa que vai atender interesse de quem? A distribuidora, ou o artigo 1º A, que você transforma seu filme em cotas, né? Que passam pra Bolsa de Valores, a Comissão de Valores Imobiliários, enfim. São mecanismos mais complexos, esse da Bolsa então, mais complexo, existe, muita gente acessa, né? Mas eu vejo que as produtoras pequenas, e eu tô incluindo nesse lugar, né? E produtoras até nível 2, nível 3, né? Segundo classificação assim, eu vejo que a maioria acessa recurso do fundo setorial através digital. Então, ok. O outro lado da moeda, mas aí já é um pouco fora do audiovisual, ou audiovisual não comercial, bastante entre aspas, vamos lá, documentários, média, não longa, curta-metragem, tem uma válvula ali pela Rua Nê, pelo que eu vejo pouco acessada, e aí sim vai atender interesse de empresa. Ela é pra empresa, né? É um recurso que você tem aprovado, ok, né? Seu projeto e tal, e aí você vai até uma empresa, a empresa vai fazer o investimento nesse projeto. O privado faz, o privado tem a dedução. Mas, tem a dedução, e a marca da empresa vai estar associada. E aí quando você lida com a marca da empresa, o projeto passa a ser praticamente da empresa. E perdoa tanto, se a marca é só uma, né? É claro que você está ali assinando direção, produção, tudo isso, mas você está sempre reportando a empresa. Então, é uma outra relação. Então, assim, numa obra de audiovisual, a gente percebe isso pouco, a gente acessa pouco a Rua Negra para executar esse mecanismo da Rua Negra, né? Sim. Mas em evento, assim, é visível, mas na Rua Negra, tudo que acontece. Então, assim, no audiovisual especificamente, eu vejo nós ainda pequenos, a seção da marca através digital. Aqui no estado, a gente tem o fundo, né? O fundo cultura, que é o fundo estadual. E bem recente, bem recente, surgiu a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, que é uma lei aí que está há muito tempo numa batalha, né? Finalmente, ela é promulgada, assim, acho que foi no passado. E aí, ICMS e tal, recurso, é, imposto estadual, né? E aí, dá uma outra, uma outra chacoalhada, né? Sim. Mas também, ela é bem próxima da Rua Negra, né? Tem que estar associada a empresas também. Tem que estar associada a empresas. Então, você percebe que tem um pouco, não é tanto como a Rua Negra em termos de reportar a coisa e tal, mas é isso, né? Sim. Você precisa das empresas pra ter o recurso, né? Não é o mesmo mecanismo que o edital. Ache!